A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leia de novo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Não, eu não expliquei o texto. O versículo 4 vai falar de prisão de anjos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui da mesma sorte, um índio, quando ele morre, a sua alma fica sob castigo. O verbo grego que aparece ali é kolodzomenos. Kolodzomenos que dá a ideia, porque ele é um participio presente. E a ideia do participio presente é de continuidade na prisão. Portanto, ele não era inquilado, ele continua preso. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11 e capítulo 20, versículo de número 5. Aquelas almas haviam sido degoladas, as pessoas haviam sido degoladas, haviam sido mortas, os seus mortos haviam sido mortos. Mas eles continuavam existindo e clamando de forma consciente. Deixa eu pegar o texto de Pedro aqui. E vou dizer aqui, ó. Fala dos castigos, do castigo dos índios em Pedro, por favor. Absolutamente simples. Nós não, os aniquilacionistas não negam que existe um castigo, como eu falei. Mas ele é segundo a ressurreição, serão castigados, serão consumidos, enfim. Então não temos um castigo eterno, um sufimento eterno. Simplesmente isso. Mas durará algum tempo. Durará algum tempo. Só que ele está falando diferente, que ele está sendo reservado em castigo para o dia do juízo. O juízo ainda não aconteceu e eles já estão no estado intermediário sendo castigados. No texto de Pedro? No texto de Pedro. Lê por favor. Essa é a questão. Ah, sim. Mas, repara só. Essa leitura, esse texto de Pedro, ela é uma leitura totalmente enviesada, onde você coloca conceitos que não estão presentes no texto dentro dessa ideia. Então o texto diz o seguinte. O Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reserva sobre castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andaram em paixões imundas, etc. Preserva sobre castigos. Sim, não. Sem problema nenhum. Não há nenhuma dificuldade. Agora entenda. Isso não está dizendo que isso acontece no período intermediário numa alma fora do corpo. Não há nenhum paralelo que demonstre o texto. as pessoas fora do corpo, sofrendo antes do juízo. Então ele está fora do corpo, em prisão eterna lá. Mas veja bem. O anjo ele tem no seu corpo. Deixa eu ler de novo, professor. Olha só o versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Ou seja, para o dia do juízo, segundo o juízo, eles estão sendo reservados, mas o juízo não é agora. O juízo vai acontecer. E eles estão sendo reservados sob castigo. Agora, meu querido, será que você trouxe o direito de trouxe a palavra? Eu gostaria que você fizesse... Espera um pouquinho. Eu gostaria que você fizesse uma exegese gramatical do texto, porque o verbo aqui, ele está no particípio presente que dá ideia de continuidade. Essas pessoas morreram porque você mesmo leu o restante dos versículos. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de modícias e desprezam de hominações atrevidas ou destinadas, eles vêm o blasfemar. Essas pessoas viveram em pecado como, ó, viveram em pecado, como também os anjos que estão aprisionados estão sendo mantidos em castigo. Essas pessoas estão sendo mantidas sob castigo. É isso que eu gostaria que você trabalhasse, eu creio. Porque você, porque você se exibiu, olha aqui, ó, você se exibiu aqui com o texto de Arácio, deixa eu te falar que senão o meu Deus só vai acabar. Tá bom, tá bom, o senhor sabe de ler. Bom, primeiro, primeiro, o texto não diz que esse castigo acontece na forma de uma desencarnação da alma, onde a pessoa está reservada em um estado intermediário, sofrendo para o dia do juízo, onde vai sofrer da arma. Tudo isso é absolutamente imaginativo. Então, Deus, como diz, ele conserva as pessoas, hoje o índice é de castigo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do índice. Não, mas ele vai confundir, então eu quero saber como é que eles precisam, é, na morte é cura. Não, é que, bom, olha o que o texto diz. Essas pessoas, a Bíblia, andam em paixões imundas, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, etc. São pessoas que estão vivendo debaixo da ira de Deus, enquanto vivem, porque não se submetem a Deus, aos governos, à verdade, à re... É o ímpio. E ele está reservado para o dia do juízo. Não, mas é que é sobre castigo. Não, mas é que é sobre castigo. Não, mas é que é sobre castigo. Mas eles estão castigados por ele. Não, mas entenda. Não, não são castigos. Não, agora entenda. Independentemente de uma palavra castigo, não cria essa fantasia de uma alma fora do corpo. Não, veja, veja bem. Eu não tenho que ver o texto grego, olha aqui. Não, mas eu ouço um pouco em guardas. Entenda. Eu sei ler o grego, mas isso não é um pouco. Não, mas não entenda. Não entenda uma coisa. É que a argumentação do pastor Elias, irmão Ezequiel, é que o verbo em grego, significa que essas pessoas já estão sendo castigadas até o dia do juízo. É isso que ele está dizendo. É por isso que ele quer que os grego do grego. Não, ok, não tem problema. Agora entenda uma coisa. Não, não tem problema. O texto não diz que esse castigo acontece numa alma fora do corpo. Não, mas ele está dizendo que isso é muito bom. Isso é melhor. Se ele está sendo castigado e o ímpio vive muito bem, como é que ele está sendo castigado? Até o dia do juízo. Veja bem. Olha só, quanto falta para chegar o dia do juízo? Eles estão sob, eles estão debaixo de castigo, mantidos debaixo de castigo. Como os anjos em prisão. 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 O 4, sai dessa. Ok, a questão é assim. A questão é muito mais simples do que se supõe. Então, quando você impõe o texto dele, uma realidade que ele não traz, que o conceito que ele não traz, Mas também não explica. Mas não tem uma ideia absolutamente fantasiosa de que isso aqui é ímpio, fora do corpo, no estado de alma. É um contexto mesmo. É um contexto mesmo. É um contexto mesmo. Acabei de falar. São ímpios, pessoas de margem da ilha de Deus, sendo castigadas pelos seus triunfos. É um texto mesmo. Mas como que essas pessoas da terra de luz? É a vida toda. As pessoas de chuva. É um texto mesmo. Diz que isso acontece fora do corpo, não acontece para a alma, não acontece para pessoas mortas. Olha só, olha só. Onde foi citado dentro desse texto, o texto de Apocalipse 9, onde se fala das almas que clamam debaixo de outra. Bom, para terminar, a ideia é a seguinte, uma leitura literal e imortalista do texto de Apocalipse 9 é um argumento também bastante recorrente. Isso demonstra que há uma completa falência da teoria da imortalidade. Veja o seguinte, o texto de Apocalipse 6, ele não afirma a imortalidade das almas que estão ali clamando por vingança. Assim como, quando, por exemplo, o sangue de Abel é derramado e clama a Deus pelo que Caim fez, aquilo não quer dizer nenhuma alma fora do corpo clamando a Deus. Tanto que, na própria língua, a palavra alma é sinônimo de sangue em alguns momentos, falando da fisicalidade do corpo. Além disso, o texto fala que a alma da carne, aliás, a alma da carne está no sangue. Levítico 17, verso 11. Dessa maneira, não existe nenhuma noção em Apocalipse 9 de que existem almas imortais fora do corpo clamando lá no paraíso. Além disso, o texto do Apocalipse, por exemplo, capítulo 18, fala que a Babilônia comercializa almas humanas. Apocalipse é um texto simbólico, ninguém vem de alma no cartão. E no final, Apocalipse 20, verso 4, fala das almas dos decapitados que agora vivem durante os mil anos após a volta de Jesus e a ressurreição. Isso indica que o texto de Apocalipse 6 é um texto simbólico. O texto de 2 Pedro não fala de morte e de alma em lugar nenhum. É simplesmente um espantário para inventar em torno da ideia do castigo, como se esse castigo fosse contínuo, estar fora do corpo e etc. E a ideia simplesmente é que, o que é difícil explicar para as pessoas, é a alma de pecar essa morrera, isso que você me explica. Eu explico? Explico. Então, eu te explico. Dois minutos. Dois minutos. Isso é um programa a cabo. Em primeiro lugar, olha, porque eu estou todo enrolado, não consegui o certo. Mas a alma de pecar essa morrera. Olha aqui, olha. Ondequídeos eusébeis equeperasmu, eurstei aricus de ex-remeras crisios. E quem é isso aí? Eu estou lendo 2 Pedro 2, 9. Sabe o Senhor, a alma de pecar essa morrera. Há os piedosos de tentação livrar aos ímpios, porém, para o dia do julgamento, sendo punidos, reservar. Uma interpretação literal. A outra tradução aqui, olha, da R.A. É porque o Senhor sabe que o Senhor sabe que a aprovação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Ainda mais. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Outra tradução, Bíblia de Jerusalém. É exatamente porque o Senhor sabe que o Senhor sabe libertar os piedosos da aprovação e reservar os injustos sob castigo, à espera do dia do julgamento. Agora, quer, a alma de pecar essa morrera. Acabou o programa, não dá tempo mais. A alma é pessoa, a alma não é a parte material, é só ler o contexto pelo espectador, porque o que ele está querendo aqui é enrolar, porque a alma é policêmica e o significado de Ezequiel, 18, 4 e 20, é pessoa. A pessoa, porque as pessoas estavam praticando o pecado... Meu Deus, acabou, pastor. Não tem problema. A gente já falou. Vamos fazer o seguinte, ó, simples. Vou fazer dois debates. Cadê eu? Vamos lá. Eu vou fazer dois debates. Um sobre Pedro, só sobre Pedro, e o outro sobre a alma de pecar essa morrera. Vamos lá. Um sobre調quência. Um sobre o peso. Um sobre o peso. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.